Bora porra, desembucha caralho, vão falar no bagulho ou vão ficar de boca calada? Quem que é prospectos porra? Aqui ó, do seu lado aí ó, tem dois. Isso aí, pode abaixar a mão, vem pra cá, Gadi. Isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. Você vai descer o cacete nesse porra, pode espancar. Vai, bora porra, bate nele. Puta, esse aí que o Américo tá fazendo, não sei se pode não. Vai porra, quer morrer ou caralho? Eu não ouvi, Américo, eu não ouvi. Eu não ouvi, ia pra fazer o que? Elas vão bater em você, elas vão bater em você, vai lá. Espanca caralho, bora caralho. Pode espancar. Aí pode bater. Bora, bora caralho, com gosto, com gosto do bagulho. Misericórdia, com gosto do bagulho. Pra você entender mano, com o que eu sou do bagulho.